Música A entrega do terceiro prêmio Melhor Gestão do Projeto Soldado Cidadão foi realizada no dia 3 de dezembro em Brasília. O prêmio, criado pelo Ministério da Defesa, visa reconhecer e dar publicidade às boas práticas de gestão das organizações militares das três forças. Este ano, a Organização Militar do Exército Contemplada foi o Departamento de Engenharia e Construção. O recebimento do prêmio significa o reconhecimento de um trabalho que é feito por mais de 20 organizações militares de engenharia, quer seja de combate, quer seja de construção. Este ano, nós temos a formação da ordem de 1.200 soldados, alguns deles até com formação difícil, que é o equipamento de engenharia, hoje um equipamento bastante sofisticado, mas que ao mesmo tempo, da dificuldade da formação, existe para esse soldado cidadão a facilidade para conseguir um emprego quando deixar o serviço militar. O projeto Soldado Cidadão visa qualificar e inserir jovens soldados no mercado de trabalho após o término do prazo legal da prestação do serviço militar. O projeto Soldado Cidadão foi uma iniciativa do Exército Brasileiro no ano de 2002, com o objetivo de minimizar o aliciamento de jovens reservistas pelo crime organizado no estado do Rio de Janeiro. E desde 2004, passou a ter abrangência nacional e foi incluído, inclusive, no plano plurianual do governo federal. E está sob coordenação do Ministério da Defesa. Nós ficamos muito orgulhosos de ver que esse projeto, o Exército Brasileiro, ele é uma ideia tão vitoriosa. E agora, como o ministro hoje anuncia e foi falado, ele tem perspectivas de, a partir do ano que vem, sofrer um pulso ainda maior, beneficiar uma quantidade ainda muito maior em todo o Brasil de militares que terão, ao fim do seu serviço militar, naquele período do serviço militar obrigatório, melhores condições de obter um meio de vida mais compatível com as suas necessidades. É mais um trabalho do Exército em prol dos seus cidadãos. Nos dez anos do Soldado Cidadão, 180 mil jovens em 134 cidades brasileiras foram beneficiados, permitindo que 67% deles conseguissem empregos ou geração de renda após a prestação do serviço militar. A premiação é sempre um momento de gratificação para os que trabalharam efetivamente na realização desse programa, mas é também um momento simbólico que nos permite divulgar melhor, pensar, refletir sobre a importância do programa, sobre o que pode ser feito para melhorá-lo ainda mais, verificar as carências. O prêmio é muito importante também para demonstrar o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento por todas essas entidades, as organizações militares que se destacaram nesse esforço. Então, para nós é um momento importante e eu quero mais uma vez parabenizá-la a todas. Outras informações em nosso portal www.exército.gov.br ou em nossas mídias sociais.